Olá, amigos do canal GeoMasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa, aquela edição que nós cobrimos o que aconteceu, o que trouxe de principais notícias a revista Veja da Semana. No caso, a que deve circular oficialmente no dia 23 de março de 2022, edição 2781, que traz na capa uma ilustração interessante entre o presidente norte-americano Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping jogando o xadrez geopolítico. Com o título de Jogos de Guerra, em meio a mortes e destruição na Ucrânia, a China nos bastidores move as peças para ampliar sua influência e se fortalecer no embate com os Estados Unidos pela hegemonia mundial. É a China se tornando um pivô cada vez mais importante nesta nova ordem mundial. Na carta ao leitor, já na página 6, peças no tabuleiro refletindo exatamente a situação da capa. A entrevista das famosas páginas amarelas foi conduzida pelo jornalista Leonardo Lelis com o advogado Cristiano Zanin Martins, com o título Moro deve desculpas. Para advogado de Lula, as decisões da justiça mostram que havia perseguição da Lava Jato ao petista e diz que o ex-juiz já fazia política, usando o poder do Estado para punir adversários. É realmente uma acusação bastante forte. Na página 12, na reportagem do Luiz Felipe Castro, o novo presidente do Chile, que nós cobrimos em várias reportagens à eleição recente, chilena tomando posse. A esquerda que incomoda. A esquerda na foto do jovem presidente do Chile, Gabriel Boric, de 36 anos. Bem, na sequência, nós vamos para a página 22, onde o Caio Sartori, na sessão Brasil-Rio de Janeiro, Brasília me aguarde. Livre do processo das rachadinhas, Fabrício Queiroz fala com exclusividade sobre o caso. Os planos de se candidatar a deputado federal e os laços com o clã Bolsonaro nunca desfeito. Este caso que gerou uma celeuma danada. Já na página 32, na reportagem do Bruno Ribeiro, nós temos Brasil, perfil, casamento político. Rosângela da Silva, a janja, noiva de Lula, influencia a agenda e os discursos do petista ao incluir temas como feminismo, alimentação saudável e defesa de animais. Brasil, política, toque de recolher, mais popular que Bolsonaro na pandemia, Henrique Mandetta foi presidenciável e articulador da terceira via, mas hoje vê seu futuro restrito ao berço eleitoral. Na página 44, no trabalho do Ernesto Neves, começa a reportagem de capa internacional, geopolítica. O xadrez chinês, em meio a mortes e destruição na Ucrânia, a China nos bastidores move as peças para ampliar sua influência e se fortalecer no embate com os Estados Unidos pela hegemonia mundial. Esta reportagem, ela se estende até a página 49. Na página seguinte, a página 50, num trabalho do Felipe Mendes, em economia, finanças, ação coordenada. A instabilidade na economia global, resultante da invasão da Ucrânia, reflete na política de juros dos Estados Unidos e do Brasil e adiciona mais um elemento de risco aos planos políticos de Joe Biden e Jair Bolsonaro. Na página 60, no trabalho da Sofia Cerqueira, geral, sociedade, o amor sem fronteiras. Depois de celebridades desbravarem a trilha para adoção na África, cada vez mais brasileiros partem para lá em busca de um processo mais rápido e menos burocrático do que acontece nas adoções aqui no Brasil. Por exemplo, na página 68, no especial Ciências, setor geral Ciência, num trabalho do Alessandro Giannini, assassino em série. Ao longo da experiência humana, o mosquito conduziu o destino de impérios e definiu guerras, tornando-se o maior predador do planeta Terra, tendo o inseto como o grande protagonista da história. Na página 76, no setor geral Estilo, no trabalho da Simone Blaines, O Caminho do Meio, depois de muito tempo esquecida, a risca no centro é a mais nova onda no jeito de arrumar a cabeleira. Ela dá mais simetria e destaque ao rosto, como se fazia antigamente. Na página 80, num trabalho da Amanda Capuano, nós temos no especial Cultura Televisão, Maratona Juvenil. De olho em fenômenos da Netflix, como De Volta aos 15, plataformas de streaming investem em uma nova mina de ouro. As tramas para jovens adultos criadas por autores nacionais. Na página 84, no setor Cultura Séries, no trabalho da Raquel Carneiro, A Maldição dos Unicórnios. Ao narrar a impressionante ascensão e queda do criador do WeWork, o WeCrashed, mostra como a ambição desmedida maculou algumas das grandes empresas de inovação. E, por fim, na página 90, na coluna da Dora Kramer, o título Sem Fantasia, Com Olho, Federação, foi a moda inventada pelo Congresso. Mais uma, para fugir da reforma política. Portanto, passamos a limpo aquilo que de mais importante nos trouxe nesta semana, a revista Veja. Ficamos por aqui, aguardando vocês, é claro, num novo jornal, numa nova edição do seu Jornal do Maza. Muito obrigado e até lá. Tchau, pessoal. Tchau.